11 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado, presta atenção nessa dica que eu tenho pra você. Já pensou em cuidar da sua saúde em um só lugar? Agora você pode utilizar as vantagens do seu cartão Avancar no grupo médico Santa Clara, que atua no mercado há 8 anos, oferecendo soluções em saúde. Você que possui hoje o seu cartão Avancar pode usar o mais preparado corpo clínico da Zona Leste. São mais de 20 especialidades e mais de 45 médicos especialistas só pra atender você. Além dos diversos serviços em diagnóstico, com uma estrutura ampla, monitorada, ambiente climatizado, equipamentos novos. E olha, o Centro Médico Santa Clara garante qualidade, agilidade e resolutividade aos seus usuários. Fica localizado em duas unidades de atendimento, tá? Lá na Avenida Altaz Mirim, as duas unidades. Use o seu Avancar no grupo médico Santa Clara, porque com ele você só tem a ganhar. Liga pra lá e marca sua consulta, pergunta quais são os exames que são feitos. É o 982-15-0202. Tá aí na tela, 982-15-0202. Liga pra lá e use o seu cartão Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. Olha gente, a Justiça Federal estabeleceu uma fiança de 180 mil reais para a concessão de prisão domiciliar ao ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Melo. Ficou 90 mil reais pra cada. A defesa deles informou que o casal não possui essa quantia e deve recorrer da decisão pra diminuir o valor estipulado pela Justiça. O casal é acusado de desvio de dinheiro público e coação de testemunhas, que foi preso em uma das fases da Operação Maus Caminhos. Além da fiança, outras medidas também são impostas pela Justiça como condição pra concessão da prisão domiciliar. Por exemplo, eles vão usar tornozeleiras eletrônicas, não poderão sair da cidade e não podem frequentar festas e nem consumir bebidas alcoólicas. E principalmente, não podem falar com outras pessoas envolvidas no processo, sejam réus ou testemunhas, principalmente. Porque uma das acusações, uma das acusações era de que algumas testemunhas estavam sendo coagidas, eles estavam tumultuando o processo. E por causa disso, também houve um gravame nessa... Essa... R$ 190 mil pra cada um? Ah, ó, a Nilza tá dizendo pra mim aqui que são 200 salários mínimos pra cada um. É isso, informação do advogado. Acabou de atualizar a informação aqui. R$ 190 mil para cada, não é R$ 90 mil. R$ 190 mil, R$ 800 mil pra cada um. Não são R$ 90 mil pra cada um, não. São R$ 190 mil pra cada um. Então, a gente tá obtendo essa informação agora, o advogado já informou que vai recorrer, que vai recorrer da decisão, porque eles não têm essa quantia pra poder custear essa fiança. Né? Então, a gente vai acompanhar tudo isso e vai trazendo informações pra você que tá aí do outro lado. A Operação Mãos Caminhos é flagrada, sob a acusação de desvio de dinheiro público da saúde. Inclusive, milhares, se eu não me engano, foram 400 milhões aí de reais que foram desviados da saúde, envolvendo principalmente o médico que comandava o Instituto Bons Caminhos, que era um instituto que administrava quatro unidades de saúde da SUSAM, da Secretaria Estadual de Saúde. E por meio dessas unidades, da administração desse instituto, dessas unidades, havia esse desvio de dinheiro público. Infelizmente, muitos secretários do alto escalão do Estado foram presos, inclusive o secretário de Saúde, o secretário executivo de Saúde, outras pessoas da Secretaria de Saúde. O secretário da Casa Civil, que era o Evandro Melo, irmão do José Melo, também foi preso. O secretário da Cefaz foi preso, Afonso Lobo. Ou seja, várias pessoas do alto escalão do governo dele, infelizmente, foram presas nessa operação, que teve várias fases. E uma das fases culminou com a prisão do governador, do ex-governador e da ex-esposa, da ex-primeira-dama, esposa dele, Edilene Melo, que você acompanha agora nas imagens, no dia da posse dele para governo do Estado. Uma confusão, porque ele acabou sendo cassado, o que ocasionou eleições suplementares com a eleição do atual governador Amazonino Mendes. Ou seja, o Estado viveu um momento de muita crise, no auge da crise do Brasil e do mundo, o Estado passava por essa crise na nossa saúde, passava por uma crise política, que foi a cassação dele por acusação de compra de votos. Além do envolvimento na operação do esquema do Maus Caminhos, ele também foi submetido a um processo eleitoral de cassação do cargo que assumiu como governador, por acusações de compra de votos. Ou seja, um problema danado que ocasionou aí no nosso Estado. A gente, quando fala das pessoas que administram o Estado do Amazonas, nós não podemos tirar, separar essas pessoas da figura do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas é uma pessoa jurídica de direito público que é administrada por pessoas, essas pessoas representam esse Estado. Então é inevitável que se veja o Estado em crise, quando a gente fala de crise política, quando a gente fala de crise econômica e quando a gente fala de desvio de dinheiro público. O Brasil inteiro soube, o Brasil inteiro foi notícia no Brasil inteiro e tudo isso faz com que os investimentos no Estado fiquem prejudicados devido a essa instabilidade econômica e instabilidade política. A gente precisa discutir isso, né? Então a gente está vendo aí toda uma situação de desdobramento ainda do ex-governador, da primeira, da ex-primeira-dama e a gente está acompanhando e vai trazer para você. 11 horas e 26 minutos, solta essa sirene e na madrugada de hoje uma mulher foi executada dentro da própria casa enquanto dormia uma rede na varanda da casa dela. O crime aconteceu na colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir Adriano. Valdir. Márcio, o crime aconteceu aqui na rua Rafael Siqueira, no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. A vítima, uma mulher de 27 anos, segundo informações de policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, ela estava dormindo em uma rede aqui nesta casa, que você vê inclusive ainda há o cordão de isolamento feito pela polícia no início dessa madrugada quando aconteceu o crime. E aqui prevalece, você vê aqui, inscrições de facções criminosas aqui na frente da casa também. As marcas de sangue, vem aqui baixinho, porque a gente vai mostrar para quem está acompanhando em casa, como foi violento esse ataque aqui a essa mulher de 27 anos que foi morta no momento em que dormia. Ela foi identificada como Alessandra Nayara Bezerra Costa. E segundo informações da polícia, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas. A situação que a gente recebeu de populares é que ela traficava entorpecentes lá no campo do Sabiá e teria caído, teria sido presa e gastou todo o dinheiro do tráfico na questão da soltura dela. Posteriormente aí, ela retornou para o tráfico, mas com outro traficante, com outro chefe. E aí é a questão do acerto de contas, né? Porque para os traficantes você não pode mudar de chefe de uma hora para outra, ainda mais devendo. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Porque no crime organizado tem lei, tem regra. Infelizmente. A gente está vendo, inclusive, ali duas siglas marcadas. Não se sabe para quem que ela trabalhava, qual era a organização criminosa. Mas o que dá a entender é que essas duas organizações criminosas aí, essa daí da direita aqui, ó. Não sei se é a minha direita, acho que é a direita da pessoa que está em casa aí. Essa aqui tem duas, só que eu não vou dizer o nome não, que eu me recuso. Inclusive, chegando agora, nós tivemos uma apreensão de drogas ontem, de 30 quilos, que foi o Departamento de Narcotráficos, né, por intermédio do diretor do departamento, o Paulo Mavigné, que apreendeu 30 quilos. Inclusive, num dos envelopes, da da dos tabletes, tinha essa sigla. E ele chegou a mencionar que é uma outra facção criminosa que está chegando. E pelo que a gente está vendo aí, parece que está se aliando à FDN. Acabei falando, não queria, mas falei. Já em contraponto ao PCC, né? Então, a gente precisa avaliar que, inclusive, essa FDN e CV são unidas, né, Comando Vermelho da Capital, para você que está aí do outro lado, e são unidas contra o primeiro comando da Capital, que é o PCC. Então, a gente vê aí, inclusive, tudo aconteceu por causa dessa briga de facção criminosa naquele massacre que teve em 1º de janeiro de 2017. Lembrando que o grande organizador, o cabeça da FDN está preso, o João Branco, que teve julgamento no último fim de semana, na sexta-feira. Ontem, nós trouxemos também que um dos braços importantíssimos da FDN também foi preso na organização, no trabalho da Operação Constantinopla, que foi deflagrado em fevereiro. Nós vimos o doutor Guilherme Torres também falando disso, o gringo, que é um dos braços da FDN, foi preso ontem, junto com a apreensão de mais 30 quilos de drogas também do Comando Vermelho. Ou seja, a polícia está comendo pelas beiradas e, principalmente, é isso que eu tenho para dizer para você, principalmente, eles mesmos se destroem, né? A gente está vendo aí mais uma traficante, uma traficante, né, que podia estar aí sendo exemplo de mulher, cuidando de tudo e tal, envolvida com o tráfico de drogas, gastou o dinheiro do tráfico para ela poder se liberar da cadeia, voltou com débito, em vez de pagar o débito, mudou de dono. Porque as organizações criminosas viram donas das pessoas. Não fique achando você que você tem liberdade, depois que você entra para o tráfico, porque você não tem mais liberdade. Você acaba com a sua vida por causa de dinheiro, né? Tudo é o dinheiro, você quer dinheiro. Você acaba com a sua vida, você acaba com a vida da sua família, porque a família também acaba sendo morta junto com você, porque, às vezes, erra o tiro no um e acerta no outro. A população toda perto, a sociedade toda perto e você perde a vida. Quem está aí envolvida com criminalidade, envolvida com facção criminosa, infelizmente. 11 horas e 30 minutos, a gente muda de assunto, vamos falar de saúde, vamos falar de sarampo. A Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados sobre o sarampo em Manaus. 237 casos foram notificados no município, 16 já foram confirmados e 25 foram descartados. As campanhas de vacinação continuam na capital, mas é preciso estar atento, porque tem uma série de contra-indicações para essas vacinas. A gente vai acompanhar na reportagem de Alisson Mota. Larissa trouxe o filho de um ano para tomar a segunda dose da vacina. Na minha infância eu tive sarampo e eu não quero que aconteça a mesma coisa com o meu filho. A melhor forma de se prevenir contra o sarampo é a vacina tríplice viral, que também combate a rubéola e a cachumba. Mas é preciso estar atento a algumas contra-indicações. Por exemplo, grávidas, pessoas que têm alguma doença que baixa a imunidade e crianças alérgicas a ovo só podem tomar a vacina com uma dose controlada e acompanhamento médico. Já quem faz quimioterapia precisa esperar três meses depois da suspensão do tratamento para tomar a vacina. No caso dos transplantados de medula óssea, essa espera pela imunização é de pelo menos dois anos. É mais seguro vacinar em um ambiente controlado, dentro de um ambiente hospitalar, sob supervisão médica, do que a pessoa ficar exposta ao vírus que possa causar a doença. Enfim, as contra-indicações formais existem, mas o risco de não se vacinar também existe. Segundo este infectologista, apenas 15% dos pacientes que tomam a vacina apresentam reações adversas, as quais surgem no período de 5 a 12 dias depois da vacinação. Vão ter febre, vão ter dor no local dentro da aplicação da vacina, vão ter a formação de um nódulo, que a gente chama de enduração, que se resolve com compressa fria e tem aquele período que é o mais perigoso, que é entre o quinto e o décimo segundo dia. Convulsões, convulsões febris são também possíveis de se acontecer nesse período. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou os dados atualizados sobre o sarampo. Já são 16 casos confirmados, 12 são crianças de 6 meses até 5 anos, o que corresponde a 75% dos infectados aqui na capital. Em Manaus, cerca de 211.700 crianças estão na faixa etária prioritária, ou seja, precisam tomar a dose extra da vacinação, com exceção daquelas que receberam uma dose da tríplice viral em um período menor que 30 dias. A expectativa é imunizar pelo menos 95% desse grupo. Por isso, o Ministério da Saúde disponibilizou 250 mil doses. Por isso, mais uma vez, reforça a necessidade da campanha nessa faixa etária. Apenas quatro adultos foram diagnosticados com a doença. Três entre 20 e 25 anos e um com 45 anos. Outros 196 casos suspeitos seguem a investigação aqui na capital. Qualquer caso notificado que ele é suspeito, inicialmente acontece o quê? A notificação do caso, acontece a investigação desse caso, o bloqueio dos comunicantes, ou seja, se rastreia todas as pessoas que no período da transmissibilidade a pessoa teve contato. A Zona Norte ainda lidera o registro de possíveis casos de sarampo. Por lá e em toda a capital, a vacinação é intensificada. Menino, a boca do buri. Esse menino toca o terror na casa dele. Oh, meu Deus do céu. Eu quero a primeira imagem daquela da mamadeira. Vale tudo para você poder levar o filho para vacinar. Vale tudo. Vale até levar a mamadeira junto. Aí a mãe enfia a mamadeira na boca do menino, aí vira para a enfermeira lá, né? Para o assistente lá que está vacinando. Olha ali. Olha ali. É besta, mãe? Me diz, a mãe é besta? Não, mãe é inteligente. Olha aí essa daí, coitadinha. Agora pega a outra imagem do menino que abriu um berro. Olha só isso, gente. Ela já está tomando a vacina, ela nem percebeu. Ela já está tomando a vacina, ela nem percebeu que ela quer a mamadeira. Eu sou assim também, com comida. Tá? Pode até bater em mim com comida. Eu não me magoo, eu me machuco, portanto que me dê a comida para eu comer. Agora olha o menino. Aquele do bocão, Cris. Fez um escândalo. Esse aí, ó. Eita bagaceira. Parece meu irmão. Meu irmão quando era pequeno para fazer exame de sangue, eram sete segurando. O menino tocava o terror. Sete para tirar sangue do Artuzio. Olha a tristeza, vou te contar. Olha. 11 horas e 36 minutos. Sábado foi o dia D de combate ao sarampo. Toda a Secretaria Municipal de Saúde fez pontos de vacinação em toda a cidade. Eu fui ao Espaço Amanda no sábado, lá no Amazonas Shopping. Estava lá o posto de vacinação. Um monte de gente chorando, um monte de criança chorando. Mas é um choro da saúde, porque a gente vê que é a prevenção delas. E é a única hora que a gente quer ver criança chorando. Quando está vacinando, né? Porque pode chorar quando está vacinando. Não pode ficar sem a vacina. Isso aqui não pode. Olha o menino. Olha o menino. Menina, o que é isso? Olha o desespero do... Olha a mãe rindo. Falando, eu já conheço esse grito. Isso aí, quando tu quer alguma coisa, dá o mesmo grito, né? Não, mãe? Quando quer alguma coisa, dá o mesmo grito. Eu vou te contar, viu? Olha só. 11 horas e 36 minutos. Vamos tomar conta da criançada e dos adultos também, hein? Principalmente. Também tem que se vacinar. Dá uma olhada na carteira de vacinação. Se não tem, faz uma nova. Mas vacina. A 12ª Região Militar completou ontem 49 anos. Na solenidade, a direção da TV em Tempo e do Grupo Ramaneves de Comunicação foi homenageada. E é o que a gente vê na reportagem. A 12ª Região Militar é responsável pelo abastecimento logístico de mais de 50 unidades do Exército Brasileiro no Estado. Fadamentos, alimentação, recrutamento e toda a parte de saúde dos militares, tanto do Amazonas quanto dos estados do Acre, Roraima e Rondônia, são de responsabilidade da unidade. Hoje nós temos aqui na Amazônia Ocidental mais de 22 mil militares. E são 64 organizações militares e mais 24 pelotões especiais de fronteira. E a região militar, ela tem a missão de levar a logística a todas essas organizações militares e a todo esse pessoal. Na solenidade de 49 anos da 12ª Região, 25 pessoas foram reconhecidas como amigos da unidade militar. Entre elas, a direção do Grupo Ramaneves de Comunicação e da TV em Tempo. Hoje é uma data importante para a 12ª Região Militar, que está fazendo 49 anos. E o nosso grupo é pioneiro em televisão no Amazonas, desde a TV Jauricaba e dando continuidade. E é tão importante a contribuição que o Exército faz para a região, tanto na área social como na área de segurança. Então é muito gratificante estar representando o nosso grupo, o nosso primo Otávio Ramaneves, nosso sócio-presidente, nessa data tão importante como hoje, para o nosso grupo e para mim. E é uma maneira que a nossa região militar tem, entregando o diploma, o diploma de amigo da 12ª Região Militar, é uma maneira que nós temos de cumprimentar, de reconhecer o trabalho dessas personalidades e das instituições também, que de uma maneira ajudaram no nosso trabalho aqui na 12ª Região Militar. 39 minutos, como é importante o reconhecimento? A gente sempre diz que a ingratidão tira a afeição, né? E o reconhecimento de instituições, de pessoas, de grupos que atuam e que trabalham incessantemente pela melhoria da sociedade, é importante que a gente diga isso. Todas as empresas que estão atuando no nosso Estado, na nossa capital, nos municípios do nosso interior, as instituições de proteção das nossas fronteiras, as instituições de proteção dos nossos territórios, a gente viu ali a Marinha também e principalmente o nosso grupo, que trabalha todos os dias para levar informação, para comunicar, para levar notícias, para trazer coisas para você que está aí do outro lado, para que você fique muito bem informado. Esse que você está vendo aí, ó, é o nosso Júnior, que eu falei no início, eu ouvi que eu estava conversando com o Abdu Razak Hawashi, falei, amanhã eu quero o Júnior aqui. É o Khaled Júnior, né, que é irmão do Abdu e que está aí, ó, foi lá receber a homenagem. Maldade que fizeram contigo, né, Júnior? Vou dizer, olha, sabe por quê? Porque ele é de bastidores, ele é de pegar e botar a mão na massa, não é muito de frente das câmeras, não. Aí foi lá, teve que dar entrevista, foi lá receber a homenagem, mas fez o trabalho direitinho, viu? O Exército tem o nosso respeito, faz esse trabalho primordial, que é defender o território do Brasil e, claro, ele precisa estar presente em todas as fronteiras e o Amazonas faz fronteira com vários municípios, com vários países e precisa estar sempre presente ali. Parabéns à companhia e para todo mundo que sempre participa aí das nossas ações diariamente. Vamos no intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta e você que está ao vivo pelo Facebook, fica ligado.